Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos, Adenarque, prenderam em flagrante na tarde desta segunda-feira. Miguel Ângelo da Costa Viana, de 22 anos de idade. Ele foi detido em uma residência no bairro Planalto, 13 de maio, em Mossoró. No decorrer das diligências, foram apreendidos 2 kg de maconha, além de uma poção de cocaína, dinheiro fracionado e duas munições de revólver calibre .38. Os policiais vêm investigando um possível ponto de venda de drogas no bairro Planalto, 13 de maio. Os policiais hoje à tarde já estavam fazendo uma inteligência lá na rua. Viram o suspeito no frente da casa, manuseando a droga. Os policiais abordaram, encontraram e na casa encontraram cerca de 2 kg de maconha, uma pequena poção de cocaína e os AP3 para o tráfico. Dizem que era usuário, que era para uso, mas a quantidade indica aí que não era só para uso, era para venda. E foi atuado por tráfico de drogas. Tinha duas munições na casa ainda e foi também atuado por posse regular de munição. A operação contou com o apoio de um cão frejador da Polícia Civil, que conseguiu localizar todo o material me entorpecente. Quando os investigadores, juntamente com o delegado, chegaram no endereço, o homem estava cortando a droga. Ele foi conduzido até a delegacia e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando denúncias de forma anônima. Através do 181, a sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo.